Não é a comissão que desfavou, quando a promessa começou E o vermelho é tudo o inteiro, e o vermelho é o terceiro a recorrer Nada vai me preparar, somos a banda da popular E o governo sempre vou estar, a pancora vou apoiar E o vermelho é o terceiro, e o vermelho é o terceiro Eu estou a pensar, não é a comissão que desfave E o vermelho é o primeiro, e agora eu sei o terceiro Nós vamos dar, somos a banda daulas, e o vermelho é o primeiro